então aqui é o rancho da matilda né vou achar o meu filhote boizinho agora nesse rancho quem será que mora aqui tá parecendo a casa do meu primo o pai da matilda o boizão não interessa vou levar meu filhote embora galerinha você tá acompanhando os nossos vídeos se não tá acompanhando vamos deixar aqui sim um link para você seguir todos os nossos vídeos o boi da cara preta no rancho da matilda vocês sabem que eu vim buscar o bebezinho né meu filhote ele quer morar com a matilda mas eu vou levar ele para casa né então vem com a gente vamos buscar o meu filhotinho boizinho o